E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e mais uma missão aqui, vamos tentar fazer algo diferente, isso aqui foi sugerido por vocês no meu vídeo, o que acontece se você não atirar no Trevor no final opcional A. Bom, todos nós sabemos que você escolheu a pessoa 1A, você finaliza o Trevor, certo? E em um dado momento eu acabo mirando no Michael, certo? E um de vocês comentaram se dava pra matar o Michael no lugar do Trevor, certo? E o que a gente vai tentar fazer galera? Bom, na hora que eu mirei eu até tentei atirar, mas a bala não saiu, mas eu vou tentar de alguma forma usando o mod menu, uma RPG cara, porque se eu atirar no lado vai dar dano no Michael. E possa ser que assim, o Michael acaba morrendo no lugar do Trevor. Bom, não sei o que vai acontecer, se a cutscene vai continuar, ou se vai dar pilot na missão, mas a gente vai tentar mano, vamos ver o que vai acontecer. E seguinte, é, eu vou tentar uma parada aqui, peraí, 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 vou ter que congelar o tempo aqui mano. Ai caraca mano. E é isso aqui que a gente vai ter que fazer também pra tentar matar o Michael no lugar do Trevor. Vamos fazer um esquema aqui, que é, antes de a gente ir pra lá, eita, nossa o carro, não tem como trazer o carro ali pra trás velho, mas acho que dá pra deletar o carro. Nossa, e agora? Eu queria fazer isso aqui, pra ver o que que acontecia, se eu te deletasse o carro. Ei, vamos fazer isso em um lugar quieto, homie. Cadê? Eu deletei o carro, cadê ele? What the fuck? Eita maluco. Onde ele tem o carro do, do, do Trevor, eu achei que ele tipo, ia ficar. Normalmente quando você deleta o carro assim, o boneco não some. Caraca, mas esse carro sumiu. Bom, eu vou ter que reiniciar a missão novamente. Caraca, velho. Ó, voltamos aqui a missão. Ai, cacete. Tô bugando, mano. Cara, eu juro que, eu acreditava que, que... O Trevor, ele ia, tipo, eu escolhi o carro, ia ficar o Trevor, tá ligado? Mas infelizmente isso não aconteceu. Bom, galera, se vocês aí, que joga GTA Online, tá precisando de dinheiro na plataforma, E joga no PC, ou no Xbox 360, ou no Playstation 3, aí na descrição tem o link da loja ShakeMods, mano. Lá tem planos bem legais aí, pra resolver problemas financeiros de uma maneira mais, é, barata, né? Do que você comprar os cartões lá da Rockstar. E a loja, ela para quando tá havendo riscos, tá, de banimento, coisa e tal. Então, ela, quando ela tá funcionando, é porque tá tudo tranquilo. Então, se você aí curtiu essa nova DLC, ou não comprou alguma coisa da antiga, E quiser adquirir, é só você ir aí na descrição e ir lá na ShakeMods. É, eu uso, tá, o... Eles que me dão suporte aqui, quando eu preciso de grana. Então, vai lá e resolve o seu probleminha financeiro. E vamos pro vídeo aqui. Bom, a gente tá quase chegando, é, lá no, no ponto final aqui. Mano, eu... Sinceramente, é, eu queria ter excluído esse carro, Pra ver como seria, acho que o carro que eu tava até pensando nisso, cara. Normalmente, quando você exclui, o boneco fica, mano. Ele acabou sendo excluído junto. Caraca, que coisa estranha, hein? Mano, e se eu trocar de carro, cara? Pera, 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 pera aí. Caraca, eu tive essa ideia, pera, 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 pera. Aí, 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 aí. Ó, vamos tentar fazer um esquema aqui. Ó, a gente vem aqui, certo? E aqui, ó, a gente faz assim. Veículos. Não, a cara! Caraca, moleque! Olha onde a gente tá, cara! Caraca, cara! Pera aí, tio, mano. Nossa, a gente tá no carro, mano! A última que a gente tinha que conseguir isso, cara! Olha isso! Caraca, a gente tá no carro do Trevor, mano! Bom, na cutscene, hein, eu fui excluído do carro. Bom, agora é a hora, galera. Vamos tentar pegar um RPG. Cadê, cadê o, cadê o Franklin? Cadê o Franklin? Bom, aí, no último vídeo a gente viu quem é que, se a gente não matar... É o Franklin matar o Trevor, né? Mas se a gente não matar, já sai quem mata. Apareceu! Eu tava no carro. Beleza. Beleza, ó. Ó, agora é pra matar ele, certo? Vamos tentar trocar de arma, ó. Dá pra me mirar aqui. Ó, 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 ó. Caraca, mas não dá pra trocar de arma. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vamos tentar pegar arma aqui. Vamos tentar pegar arma aqui. É... Todas as armas. Aí, 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 aí. Caraca, não dá pra trocar. Ah, não, cara. Não, 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 não. Pera aí, galera. Pera aí, pera aí. Vamos voltar. Que eu já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Infelizmente, não deu pra trocar de arma aqui. Mas eu acho que tem uma forma que a gente pode conseguir fazer isso. Ó, galera. Seguinte. Eu vou tentar congelar o tempo aqui. E usar o modo de menu pra colocar uma RPG na mão do Franklin. Se a gente não conseguir dessa forma, posso dizer que a gente consiga spawnando... Com um NPC normal, tá ligado? Então... Beleza. Deixa eu ver se vai congelar até assim aqui. Não, não. Não, não. Congelou. Mas assim, vai... Vai congelar na hora que eu tiver com o Franklin ali. Ó, a gente meteu um pouco zero ali no tempo, ó. Beleza. Você quer me matar? Eu acho que eu vou matar. Bora lá, bora lá. Ó, e aqui, ó. Rampons. Ó, como vocês viram aí. A gente vem aqui. Cadê o Rampon, Rampon? Aqui. Cadê, cadê, cadê? Shotguns. Aqui, RPG. E aí, G colocou o Rampon na mão dele. Peraí, peraí. Beleza, beleza. Acho que eu vou me matar também, peraí. Caraca. Ó, 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 ó. Aí, 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 aí. Peraí, deixa eu mexer no tempo. Aí, aí, aí. Nossa, moleque. Peraí, porra. Infelizmente, deu, né? Deu, deu, deu pra fazer, deu. Mas, a missão fracassou, né? Tipo, era uma coisa que não era pra acontecer, porque, naturalmente falando, você não conseguiria fazer isso aqui na sua casinha aí, usando seu GTAzinho nos consoleszinho. E até mesmo no PCA sem, no PCA, no PC, sem o mod menu, mas, fazer o que, né? Então, tá, ó, sempre que a gente troca de personagem, é, essas missões não fracassam, certo? Então, eu vou trocar de personagem ali no momento, ali no finalzinho, beleza? E... Vamos ver o que acontece, né? Eu acho que... Não sei, véi. Beleza, beleza. Ah, o tempo, o tempo, o tempo. Aí, aí, aí. A gente vem aqui... Coloca um boneco... É... Cenários... Caraca, eu tenho que ir logo, mano. Vamos colocar o Wade. Beleza. Vamos trocar pro Wade. Certo? E... O tempo. A gente vai dar aquela acelerada da... Ih, eu não consigo mexer no Wade. Eu não consigo mexer no Wade. Ah, mano. Eu não consegui mexer no Wade, mano. Eu spawnei, mudei pro Wade. Mas, eu não consegui mexer nele. Olha ele lá. Bom, galera. Deu pra matar o Michael. A gente conseguiu matar o Michael. Mas, é lógico que não deu continuidade na cutscene. E... Na verdade... É... Eu queria ter mexido no Wade. Eu não sei porque não deu, cara. Não consegui mexer nele. Mas, enfim. Conseguimos. Conseguimos. Né? Faca a sua missão, mas beleza. Bom. Seguinte. É... Se quiser sugerir alguma missão, como esse inscrito sugeriu. Comenta aqui embaixo. E... Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou... Clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado pela moral. E por assistir. Até uma próxima. Eu me amarro por esses vídeos. Andar no carro com o Trevor é sensacional, velho. É tipo uma coisa surreal. Impossível de acontecer. E essas coisas que me fascinam mais nesses vídeos. Beleza? Até uma próxima. E... Foi!